A vida perigosa e nômade do cangaço não fez com que as mulheres que participavam dos bandos descuidassem de sua beleza. As cangaceiras usavam o chamado vestido de batalha que identificava a mulher cangaceira. Esse vestido possuía mangas longas para proteger do sol e dos espinhos. O vestido era enfeitado com galões coloridos na altura do peito. Os desenhos variavam de acordo com o gosto da dona. A região abaixo da cintura também possuía dois galões padronizados. Esses vestidos possuíam cinco bolsos. As cangaceiras ainda utilizavam luvas bordadas e decoradas e que em alguns casos possuíam as iniciais da dona. Outro vestido utilizado pelas cangaceiras foi chamado pela cangaceira dadada de vestido civil. Esses vestidos eram utilizados nos bailes promovidos pelos cangaceiros, se baseavam nos vestidos da moda das cidades do interior do sertão. Cabelos sempre alinhados e presos, com presilhas que muitas vezes eram de ouro. Raramente as cangaceiras usavam cabelo solto e não usavam cabelo curto. As cangaceiras também utilizavam grandes quantidades de colares e anéis que davam um caráter de luxo e imponência às mesmas. Os homens faziam questões de conseguir joias para enfeitar suas companheiras. Fora isso, os lenços de seda que recebiam o nome de Jabirica completavam o look das cangaceiras. As cangaceiras não abriam mão de perfume de qualidade para que o cheiro não desaparecesse rapidamente. A própria rainha do cangaço, Maria Bonita, foi fotografada por Benjamin Abraão muito bem arrumada, sem deixar a desejar para nenhuma dama da alta sociedade. Maria de ideia, que criou no sertão o mito de coragem e beleza quando abandonou seu marido para viver com Lampião. Maria Bonita, ainda viva na memória dos cantadores como beleza e vaidade. A mulher de Lampião quase morre de uma dor porque não fez um vestido com a fumaça do vapor. Para ela, o próprio Lampião escreveu Também tive meus amores, cultivei minha paixão, amei uma flor mimosa, filha lá do meu sertão, sonhei de gozar a vida bem junto à prenda querida a quem dei meu coração. Tchau, tchau.